Olá, humanos! Tudo bem? A gente vai continuar a parte de invertebrados. Seguindo a sequência dos invertebrados, nós temos, lá do início, poríferos, selenterados, plateumintos, doenças, não esqueçam, tá legal? Teníase, neurocisticecose, esquistossomose, equinococose. Depois entram os verbos de corpo cilíndico. Verbo de corpo cilíndico são os nemateumintos. Dentro dos nemateumintos, nós temos alguns que provocam doenças importantes. A ascaritíase, o amarelão, a elefantíase, a oxiuríase e a lavamíganos, o bicho geográfico. Avançando, a gente vai entrar hoje em anilídeos. Os anilídeos, o próprio nome está dizendo, tem um corpo formado por anéis. O grande lance é o seguinte, esses anéis podem aparecer com outro nome. Metâmeros. Metâmeros. Então, pode aparecer na sua porta, assim, corpo metâmerizado ou corpo formado por anéis. Esse corpo metâmerizado, ele vai se repetir no próximo filo que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que são os artrópoles, tá legal? Bom, a gente encontra, então, já o verbo de corpo cilíndrico. Eles apresentam, continuam apresentando um tubo nervoso dorsal, ou, desculpa, um tubo digestivo completo. Tubo digestivo completo. E o que tinha aparecido no filo anterior, que era músculo, pela primeira vez, os músculos longitudinais, agora esses músculos dão uma pequena modificada. Eles não são músculos longitudinais, eles são músculos transversais, tá legal? Músculos transversais. Ok? Bom, a classificação desses anelídeos, eles são de acordo com o número de estruturas locomotoras que eles têm. Essas estruturas locomotoras são chamadas de certas. Em radicais gregos e latinos, ketas ou caetas. Então, alguns não possuem órgãos locomotores, ou seja, não têm ketas, não têm certas. Outros possuem poucas cerdas e outros possuem muitas cerdas. Então, o critério de classificação é de acordo com o órgão locomotor. Logo locomotor, ok? Então, nós temos 100 cerdas. Prefixo de dedicação, a, ketas. Temos aqueles que têm poucas cerdas. Óligo, ketas. E aqueles que possuem muitas cerdas. Os poli, ketas. Ok? Bom, a atenção que eu vou pedir para vocês são as oligo, ketas. Eu coloquei aqui como importante, que são as minhocas. Vou colocar aqui, ó. Oligo, ketas. Oligo, ketas. Minhocas. Ok? Então, olha só. A minhocas tem um tubo digestivo completo. Tem um ponto de entrada e um ponto de saída. Ela tem um corpo formado por anéis. Mas, bem próxima da boca, existe uma estrutura com uma coloração diferenciada, que é a parte reprodutora dela. Essa partíssima aqui, ela é chamada de clitelo. O clitelo tem o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino. As minhocas, elas são monóicas. Monóicas. Ou seja, em um corpo só, temos dois sexos. Monóica ou hermafrodita. Está legal? Então, elas são hermafroditas. Então, apesar de serem hermafroditas, e tem tudo isso aqui no clitelo, elas não conseguem se auto-fecundar. Então, elas dependem de uma outra minhoca, que pareia em sentido contrário e trocam gametas. Então, ela faz uma fecundação cruzada. Fecundação cruzada. Ou seja, troca de gametas. Vou colocar aqui, troca de gametas. Ok? A pergunta é a seguinte. Essa troca de gameta é uma troca de óvulo? É uma troca de espermatozoide? Ou troca dos dois? Pensa aí. O que você marcaria? Legal? Trocas de espermatozoides. Porque os espermatozoides são móveis. Os óvulos não são móveis. Então, toda troca de gametas sempre vai acontecer com trocas de espermatozoides. Ok? Beleza? Então, elas fazem sua auto-fecundação aqui. Os músculos longitudinais vão ficar aqui, ao longo da minha auto. E ela tem um sistema escretor bem legal, que é um captador de escretas aqui, que vai atravessar de um metâmero para o outro e vai jogar fora esse escreto. Isso aqui é chamado de nefridióporo. E isso aqui é chamado de nefridio. Que mais tarde, no nosso caso, vai ser chamado de nefrão. Que é a nossa unidade escretora. Ok? Bom, a importância dessa minhoca, ela é a de produzir humus. Produzir humus. Humus é um material que não foi decomposto ao longo do tubo digestivo. Então, o que sai é um adubo muito importante para a agricultura. E uma outra coisa muito importante. Como ela tem respiração cutânea pela pele, ela depende de um ambiente mais úmido. Então, ela vai cavando túneis no solo. E a medida que ela vai cavando túneis no solo, vai subindo, vai descendo, ela cria fontes de entrada de ar. Essa entrada de ar, chamada de aeração do solo, faz com que o ar que está entrando, rico em oxigênio, mantenha as bactérias decompositoras do solo e as bactérias responsáveis pela fixação do nitrogênio no solo. As bactérias de nitrificantes, todas elas são altamente aeróbicas. Então, elas dependem desse oxigênio. Então, a aeração do solo é legal para manter a oxigenação no solo e as bactérias que são decompositoras e fixadoras de nitrogênio. Então, a minhoca dentro dos anilídeos é que tem a importância mais acentuada numa prova. Nós temos também, dentro dos aquetas, nós temos a sanguessuga, que é muito utilizada em algumas medicinas alternativas para diminuir pressão arterial, porque você coloca a sanguessuga e ela vai sugando o sangue, diminui o seu volume de sangue, diminuindo o volume de sangue, automaticamente diminui a pressão. e ela também vai ser utilizada para quem tem problemas de coagulação, ela injeta na sua corrente sanguínea a heparina, que é um anticoagulante também. Tá legal? Então, de anilídeo, para uma prova, é importante guardar isso daqui. Ok? Então, a gente fecha a anilídeo. Falou?